Salvador está cheio de arte, viu gente? Espalhada por diversos cantos. A capoeira, que é uma arte, que está ali em todos os cantos, principalmente do centro da cidade. Ali no elevador Lacerda a gente vê, né? A gente estava falando da capoeira, ali no Pelourinho. Embaixo do elevador Lacerda tem a Expo de Zico, que a gente acabou de falar aqui no nosso Momento do Esporte. E tem também aqui mesmo, na Assembleia Legislativa da Bahia. Você é nosso convidado. Eu estou falando de uma amostra do artista plástico e também restaurador Ivo Neto. Ele retrata paisagens do centro histórico da nossa capital baiana e também de personagens típicos da nossa cultura. Vamos ver. Pela segunda vez, as obras do artista plástico e restaurador Ivo Neto estão expostas no saguão Josafá Marinho, na Assembleia Legislativa da Bahia. A mostra trilha pelo caminho da arte sacra e retrata conventos, igrejas e azulejos desses locais que compõem a cena urbana de Salvador. E são nas telas em tinta acrílica que o artista apaixonado pela história da Bahia diz realizar um trabalho com teoria documental. Sou artista, mas tenho que ter conhecimento de história porque na Escola de Belas Artes a gente tem a parte da teoria da história da arte, história da arte e cultura brasileira, contemporânea. Nesses trabalhos eu uso mais tinta acrílica. Já trabalhei a óleo, mas atualmente trabalho com acrílico e meu trabalho tem uns traços de pinceladas muito rápidas. Agora, para dar a impressão do impressionismo, para ser visto o trabalho de longe. Ivo Neto deu seus primeiros passos no universo da arte através de seu pai, que também era pintor. Ele é um dos últimos pintores a retratar as belezas do nosso patrimônio histórico e religioso através da arte aqui da nossa Bahia. As telas chamaram a atenção desse empresário que ressaltou a importância de exposições como essas que ressaltam e preservam a história da Bahia. É importantíssimo a gente manter isso, né? Retratar toda a antiguidade da Bahia, né? Então, os artistas que realmente se predispõem a fazer esse trabalho retrata o passado, que é um povo sofrido, tal, da escravidão. Mas tem uma alegria ali dentro, né? Tem uma energia muito boa. Ele está dando esse prosseguimento, né? Que retratando a Bahia de uma forma muito bonita, muito leve, muito colorida. Como a Bahia tem que ser colorida, né? Muito bem.